Agora sumiu, tá sumindo. O que é isso? Olha, tá piscando duas. Uma do ladinho, bem mais fraquinha, piscou. Que legal. Não tô vendo mais nada. Fora embora. Tá, piscou de novo. Que show. A gente vai começar a usar o show. Vai. Que show, Patagé, aqui. Agora sumiu. Tá sumindo. O que é isso? Olha, tá piscando duas. Uma do ladinho, bem mais fraquinha, piscou. Que legal. Não tô vendo mais nada. Fora embora. Tá, piscou de novo. Que show. A gente vai começar a usar o show. Vai. Tá, piscou de novo. 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 Agora sumiu. Tá, piscou de novo. O que é isso? Olha, tá piscando duas. Uma do ladinho, bem mais fraquinha, piscou. Legal. Não tô vendo mais nada. Fora embora. Tá, piscou de novo. Que show. A gente vai começar a usar o show. Vai. Tá, piscou de novo. Que show fotográfico.